Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também o ceresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que só pra teus cabelos Foi Deus quem fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão tangente Foi Deus que fez a noite Somente para amar, para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas Fez também Fez também o ceresteiro para conversar com elas Fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus quem fez você, foi Deus quem fez o amor Fez nascer a eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus, foi Deus que fez o vento Que só pra teus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molha o teu olhar, teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão tangente Foi Deus que fez a noite Somente para amar, para amar Só para amar Só para amar Só para amar É a saudade dos amores que já foram destruídos